Música Aqui um conceito bem interessante, né? Alguém usa o Netflix? Os vídeos? Ou já usa o Amazon? Ou seja, a líquida de trás é um algoritmo Todo um mecanismo inteligente De marcamento do seu perfil que você gosta Aí você vai lá no Netflix Assiste um filme Você dá a sua nota lá que você gostou Aí o sistema sabe, olha Você gostou desse? Você tenta gostar desse também Ou as pessoas que gostaram desse Também gostaram desse, você também não quer desse? Você gosta? E a Amazon também usa isso, né? Então por que não podemos usar Esse mecanismo para a cidadania? Se você está interessado em discutir Certa proposição Não é? Você pode estar interessado em discutir Essa outra proposição Que deputados estão interessados nesse assunto E que podem discutir com você aquela proposição Então um pouco a ideia desse aplicativo aqui Ele pergunta para você Quais são os assuntos que você tem interesse Ele perguntou sua opinião Sobre alguns projetos Com base nisso ele está falando Olha, se você concordou com esses projetos Então Você tende a concordar com esses outros projetos Então aqui Dê sua opinião se você discorda desses outros projetos E esses projetos estão ligados Quem apoia esse projeto São aqueles deputados Então se conecte com eles Use-os para fazer valer esse projeto E além do que Não estava ontem Não ficou pronto Esse aqui é um projeto bem acabado Você também conecta com seus amigos Que tem assuntos seminários Então eu falei só com o Facebook Então conecta aí pessoas Endes, políticos, assuntos Então um mecanismo bem interessante Aqui uma ideia fora da caixa Que foi em segundo lugar Muito bacana Que é o seguinte Na verdade aqui é um jogo de cartas Cartas para os fizes E aí ele pega o seguinte As informações da pauta da semana E monta Um jogo Que você então imprime Naquele dia você recorta Como você joga É uma forma de você atingir pessoas Que não tem acesso à internet É De ter um resultado Que transcende digital Fazendo então O encanto de como entender Aí a ideia O mecanismo do jogo é o seguinte Você brincando com esse jogo Você aprende Como fazer o lobby Uma proposição do comércio A ideia daí O ponto é o seguinte Contrapor a questão do lobby Porque o lobby Só é feito por algumas pessoas Que entendem as regras E podem influenciar o processo desse ano Então vamos fazer Vamos democratizar essa informação Mais a respeito do lobby Qualquer pessoa pode A questão do lobby É um jogo que se joga Bastante bacana Então Aqui Olhando as emendas Que eu pegar todas as emendas parlamentares Coloca no mapa Como você pode ver como são aplicadas essas eventas. Onde está o Estado, o assunto, o deputado, o que se chama olho das eventas. Então são aplicativos bem bacanas e embora sejam resultados bem tangíveis, olha só o que a transparência pode dar, pode dar aplicativos que vão melhorar a visualização ou facilitar a interação do cidadão com o parlamento de maneiras totalmente diferentes que o próprio Estado não pode fazer. O que o Estado tem que fazer? Providência de dados abertos de qualidade, que são dois. Fazer essas ações de fomento ao uso desses dados, que é a maratona máquina. Agora, outros legados muito importantes, mais importantes até que os próprios aplicativos, são as coisas mais, digamos assim, estruturais. Uma delas é o seguinte, a rede de colaboração se informa em ações como essa. Colocar aí parlamentares, hackers, setores do grupo, todo mundo junto, acaba tendo uma mudança de cultura. E do ponto de vista organizacional, foi muito bom que os servidores dos colegas ficaram na cama, entenderam que aqueles caras chatos ficam pedindo dados, mexeram o saco na cama e estão fazendo. E ajudaram esse conceito no meio de Jesus. É um pouco de compreensão e participação. Então, alguns colegas começaram a adaptar com os projetos, sentar junto com os hackers. Aí você vai distensionando a relação que sempre tem entre sociedades, entre o público e sociedades políticos, né? Sempre tem essa... Você não trabalha, você é manejado, você ganha bem, não faz o seu serviço direito, não dá informação. Então, vamos trabalhar junto, cada um no seu... com o que pode contribuir. Na política também está aí o deputado Paulo Pimenta, ele entusiasta das relações de cidadania. Também viu, ele como outros deputados, que tem aspectos positivos, e vale a pena isso no começo do que eu falei. Quer dizer, os deputados que estavam lá no retórico, naquele discurso, tiveram a oportunidade de mostrar o seu trabalho no discurso, que eles falam, que eles preocupam com aqueles assuntos, de uma maneira que, talvez de uma outra forma, mostraria, nem a mídia. Só não mostraria, nem o portal da Câmara daria essa informação de maneira facilitada. Então, tem a cara... Então, alguns deputados se sensibilizaram com esse panorama. E a sociedade também entendeu que tem lá gente querendo ajudar, deputados querendo ajudar, os servidores querendo trabalhar. E que a casa também é muito complexa, que o serviço público é muito complexo. Tem suas complexidades. Claro, tem esse sentido de eficácia. Trabalhar é uma questão de algo mais simples. Mas, tem que entender aí, por exemplo, que a Fernanda tangenciou esse problema. Que é o seguinte, né? Por que que não tem um dado aberto tal coisa? Porque, pra ter um dado aberto, tem que sincronizar três bases, quatro bases de dados, cujos dados estão organizados de forma diferente, diferentes que o manual, se aquilo... Então, tem que fazer esse trabalho, um trabalho de acolho, de base, que tem que ser feito para poder disponibilizar aquele dado de formato aberto. Porque, senão, você vai disponibilizar um dado errado. Um dado que pode gerar uma distanção. E isso pode significar, inclusive, a própria sociedade, daquela visão aqui marcada, daquele determinado processo. Então, a ideia é, então, se trabalhar a gestão colaborativa, né? De que... E aí... E aí foi... Foi... Foi legal porque o presidente da Câmara, ele se dispôs a ter uma conversa com a organização vivo. E um dos hackers lá, o Pedro Marrondo, um dos criadores, né? Transparência Hackers, né? Muita diferença nessa área de tecnologia e política. Ele sugeriu... Presidente, olha aqui... Esse mundo foi muito legal, a gente gostou bastante e tal, mas... Depois daqui... E essa é o nosso jeito, né? Então, essa... Essa atmosfera de colaboração, ela vai se dissipar. Vamos criar um espaço permanente de colaboração. Vamos criar um hack as peças. O presidente gostou da ideia. Na hora, olhou pro diretor-geral. Vamos fazer... O diretor-geral olhou pra mim. Vamos fazer. Ah, é isso que a gente passou a... 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 É... que é colocar algumas coisas aí, que é tentar contaminar, entre aspas, a administração pública, a política, com esse modo da geração de política, de política, hacker, os chamados nativos digitais, bilênios, que tem vários nomes aí, por exemplo, a metodologia ágil. Como é que funciona o Estado hoje? O Estado é assim. Vamos planejar bem para adotar a opção de uma certa inovação, tá? Vamos construir, melhor exemplo, um SIC, sistema de informação aqui no Ministério Tal ou no Parque de Atenção. Nós não temos um software que faz isso, o que nós vamos fazer é que vamos comprar um software. Para comprar um software nós temos que listar, então, uma empresa que vai vender esse software. Antes de fazer isso nós temos que definir os requisitos desse software. Então, um ano, um ano e meio. Nós não podemos errar, porque tem recursos públicos, efe, significado de recursos públicos. Não podemos errar, vamos planejar muito bem essa ação. Então, vai demorar um ano, um ano e meio, aí sai a licitação, licitação complicada, demorada, vai e vem, se contrata, enfim, uma empresa que vai, então, apresentar um software, e o software tem que ser customizado, mais um ano. Customizar, depois... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri